E aí gente, tudo bom? Vou falar aqui do Prime Video, que é o serviço em vídeo da Amazon, né? Assim como existe a Netflix, lá nos Estados Unidos existe o Hulu, está chegando esse ano nos Estados Unidos e nos próximos anos o serviço de streaming da Disney, no caso o Disney Plus, aqui no Brasil temos também Globoplay e vários outros serviços, né? Alguns voltados para esportes, outros voltados aí para cinema e série, e também recentemente teve o do YouTube, que é o YouTube Premium, que eu posso falar em outro vídeo. Eu tenho um vídeo bem antigo, assim, tem uns um ano e meio por aí, que eu falei sobre o Prime Video na época, se vale a pena ou não assinar, e eu estou resgatando esse vídeo, só que de uma maneira diferente. Eu vou tentar resolver aqui duas coisas em um vídeo só, que um, é testar esse sisteminha de ficar utilizando o celular para futuramente utilizar com fotos, com imagens, quando eu for analisar Game of Thrones, The Walking Dead, trailer, seja lá o que for, e também para mostrar para vocês, né, zapear um pouco aqui o serviço de vídeo da Prime Video, pois eu acredito mesmo que responde essa pergunta, se vale ou não a pena assistir algo, é justamente o que está lá dentro, né? O catálogo do que está lá dentro. Não necessariamente se está disponível na TV A, B ou C, porque isso o Prime Video já consegue competir ok com a Netflix, mas a questão aqui é catálogo, o que é que temos dentro ali do Prime Video, o que é que temos ali disponível para te assistir agora, ou quem sabe daqui a pouco, né? Qual é a ideia dele com relação a filmes e séries. Para isso eu estou aqui com o celular, esse vídeo não é patrocinado, né? Apesar de eu estar utilizando bastante a marca aqui, porque realmente eu quero conversar um pouco com vocês e mostrar o que temos aqui no Prime Video. Vou vir um pouquinho mais para o lado aqui. Pronto, já está aparecendo aqui no cantinho a tela do celular. E assim, eu fiz um usuário diferente do meu usuário, né, para que não trouxesse ali o lixo. O lixo no sentido de algo que o algoritmo entende ali do que eu gosto com relação ao Prime Video. Então eu tentei trazer algo mais puro, né? Vamos lá, começando aqui com o filme The Upside. Bosch, que é uma série original da Amazon, já tem cinco temporadas, se não me engano acabou. Hannah, que é uma série lançamento, né? Está rolando muito marketing em cima dela. Supernatural, para quem é fã. American Gods, uma série muito boa. Ou na segunda temporada, exato. Uma série muito boa. Não terminei de assistir a segunda temporada, mas pela primeira temporada eu indico bastante, baseado no livro lá do Neil Gaiman, né? Fábio Pochá, Homens é o nome. Não tinha visto, são cinco episódios até agora. E aqui, no Assista a Seguir, tem Jack Ryan, que eu já falei aqui no canal sobre. É muito interessante a adaptação do livro do Tom Clancy, com o John Krasinski. John Krasinski aqui, que faz, no caso, o Jack Ryan, ele é o diretor e protagonista aí de Um Lugar Silencioso. The Purge, que é uma série que eu gostei dos primeiros episódios, mas parei. Entretanto, eu tenho um Guilty Pleasure, que é justamente a série Uma Noite de Crime, vocês devem conhecer, tem vários filmes, e também agora tem essa série, né? Aqui com um nó, com dez episódios. É bacaninha a série, é bem procedural, mas é bacaninha. Talvez um dos grandes chamariz aí, se não o maior chamariz do Amazon Prime Video, que é o Desensas, série fabulosa. Aqui temos as duas primeiras temporadas. Eu tava até reassistindo aqui, antes de gravar o vídeo, assim como Fear the Walking Dead, pra ver como é que tava a legenda, até pra ver como é que tava outras coisas. Ó, Fear the Walking Dead tem as quatro temporadas, dá pra assistir, se você não colocou em dia ainda, o Fear, né? As séries originais, deixa eu subir aqui um pouco, além do American Gods, que eu já falei, Hannah, que, se eu não me engano, é baseada no filme, é um suspense bem elaborado, é um drama sobre amadurecimento. Temos aí, então, todos os episódios dessa primeira temporada já, que são oito episódios. Ó, com relação a filmes, de cara, John Wick 2, ele acertou bastante aqui no que eu gosto de assistir. John Wick tem resenha aqui no canal, é o De Volta a um Jogo, De Volta ao Jogo, nome do primeiro filme foi esse, né? Mas depois, no Brasil, ficou realmente John Wick. Guava Island, que é um filme curtinho, cara, é um musical Donald Glover, e aí com a Rihanna, né? Rihanna, que sim, é atriz, ela fez o Battleship, por exemplo. No filme, também tem a Leticia Wright, que faz a shoot lá em Vingadores, né? No Pantera Negra, por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, meu ex é um espião. É bacaninha esse filme, uma comediazinha ok. Ó só, extraordinário. Ó, que legal. Extraordinário, inspirado no best-seller, tem crítica aqui no canal, belíssimo filme. Me emocionei bastante com ele, muito mesmo, né? Esse aqui é melhor passar, esse do... Ah, esse filme é tão legalzinho, gente, um senhor estagiário, é o Robert De Niro, né? Que ele é um senhor que aí entra numa... Tipo, um startup, assim, uma firma mais recente. E ele fica meio peixe fora d'água, mas ao mesmo tempo ele vai ajudando ali a chefe dele a se encontrar enquanto chefe. Tem um lance de moral, de lições, super bacana. Filmes de comédia aqui, Grease. É, ok, musical, né? Grease, se você não assistiu aí, clássico. Apertem o síntese, o piloto sumiu. Clássico também, pra assistir. Olha, De Volta ao Futuro, opa. Isso não tava aparecendo no meu, não. Tem os três. De Volta para o Futuro tem o 1, É, o 1, o 2 e o 3. O primeiro aqui, rapaz, já sei o que fazer quando terminar o vídeo aqui. Deixa eu ver o que é que temos mais aqui. Terceiro míbe. Tem o Red, Morgan Freeman, Ellen Miri, inspirada em quadrinhos, né? O Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Pra mim já vale os primeiros sete dias aí, que os primeiros sete dias da Amazon são gratuitos, né? Pra você testar. Então pra mim já vale. Não por Motoqueiro Fantasma, obviamente, mas por alguns que eu já encontrei. Adoro o primeiro Sherlock Holmes, bem divertido aí, com a direção do Guy Ritchie e com o queridíssimo Robert Downey Jr., eu ia dizendo Robert De Niro, né? Robert Downey Jr. Deixa eu ver se eu encontro mais clássicos aqui. Alfred Hitchcock tem o Hollywood Collection, né? Que fala um pouco, mas não tem. Vamos ver se tem alguma coisa de Sergio Leone. Então era uma vez no América, com o Joey Pass, né? Que ele sempre trabalha. Bom, ok, esperava mais. Então era uma vez no México, mas só que não dele. É, o era uma vez no México. É o do Robert Rodrigues. Adoro esse filme, cara. Filme bem bacana. Apesar do Johnny Depp aí, faz parte ali do universo inicial que o Robert Rodrigues montava. O que é que temos de Quentin Tarantino? Vamos ter alguma coisa? Netflix tem um catálogo bom. Ó, temos Bastardos Inglórios. Um dos primeiros filmes é o primeiro filme dele? O Cães de Aluguel? Acho que é o primeiro filme dele, né? Ó, O Cães de Aluguel já vale. É, Assassinos por Natureza, que o roteiro é dele, né? Mas o filme não é dele. É um belíssimo filme. E aqui embaixo, dois belíssimos filmes. O Maquinista, belíssimo. Ou melhor, O Operário, né? Belíssimo, belíssimo filme. Que o Christian Bale emagreceu bastante pra fazer esse filme, né? E também com o Christian Bale temos o American Psycho, que é o psicopata americano. Esse sim, outro filmaço. Deixa eu ver aqui os relacionados. Relacionados a gente tem o Hannibal, que... Ok, ok. Era uma vez no México, o Poderoso Chefão. Então, por isso, já vale assinar também. O Poderoso Chefão tem o 2, tem o 3 aqui, e tem o 2 também. Lobo de Wall Street. Os Intocáveis! Rapaz, a linha de clássicos aqui do Prime Vídeo é boa. Deixa eu só passear um pouquinho mais por série antes de terminar o vídeo, porque pra mim já vale. Com o que eu mostrei aqui, já tá valendo, tá? Série de drama, Bosch, Hanna, Homem do Castelo Alto. Série fantástica, baseada no livro do Felipe K. Dick. Já tá na terceira? Provavelmente já tá na terceira aí, ó. Ah, o CSI. O CSI, 12 temporadas. Dá pra assistir da nona à décima-sexta. Que é a fase mais recente, né? O Georgia Fox ali. The Night Manager. Série sensacional. Super premiada. Muito, muito, muito premiada. Aí com o Tom Hiddleston. E o Hugh Laurie tem o John Le Carré, né? É uma história do John Le Carré, que é um dos maiores autores da história aí de suspense e coisa e tal. Hum, é aqui que eu vou assistir Preacher, então? Só assistir os primeiros. Legal. Preacher. É inspirado. Inspirado não, né? Adaptado aí da obra do Neil Gaiman, dos quadrinhos do Neil Gaiman. Taken. É o primeiro esse. Busca Implacável. Primeiro... Ah, não. Essa é a série. Série não. Na série não é legal, não. Então, deixa pra lá. Muitas coisas boas aí. Naveguei um pouquinho com você no Prime Video. The Office. Lógico. Temos todas as temporadas. Todas as temporadas. Sensacional. Tinha saído. Já vou assistir aqui. Tinha saído... Ah, essa é a série da Julia Roberts, ó. A Homecoming. Tá fazendo tipo uma propagandazinha antes. Enfim, já vale a pena assistir. Pra mim já valeu a pena assistir. Vou deixar aqui, rolar mais um pouquinho. Deixa eu voltar pro meio. Usei um pouquinho o Prime Video com vocês. Espero que vocês tenham gostado da proposta, que é... Vocês entraram na ferramenta antes de precisarem assinar. Ou, pelo menos, pra ver as minhas indicações iniciais. Às vezes a gente entra naquele mar de indicações e não tem um guia. E agora existem vários guias, né? Temos com a Estarantina aí pra vermos à vontade. Poderoso Chefão, De Volta pro Futuro. Apertem os cintos, Grease. Tem muita coisa interessante aí de filmes clássicos. E algumas séries que começam a sair ali e começam a sair com um pouco mais de relevância. Gostei. Adorei navegar com vocês no Prime Video. Me diga se vocês gostaram desse formato. Porque eu posso fazer no futuro, colocando aqui a imagem deitada e analisando imagens, né? Analisando vídeos mesmo. Só que... Vídeos, não. Imagens aí dos seriados que eu costumo trazer aqui pro canal. Então, é isso. Comenta aqui. Me diz se gostou ou não no formato. Dá aquele joinha bacana. Até o próximo vídeo. Tchau.